Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, acabei de ver o trailer do filme do Fernando Tererê. Talvez pra você que é mais jovem, você não conheça o Fernando Tererê, né? Porque no final da década de 90, no início da década de 2000, ele era a sensação nos campeonatos, né? Um cara muito carismático, lutava pra frente, né? Um cara que tinha um jiu-jitsu frenético e a torcida se amarrava nele. O cara ia lutar e a galera, uu, tererê, uu, tererê. Era um cara realmente que a torcida gostava, todo mundo gostava do cara, né? Teve seus percalços aí durante a vida, mas como atleta, cara, travou batalhas com Fabrício Verdun, Ronaldo Jacaré, Paulo Coelho e muitos outros, né? E é um cara, cara, que ele tem uma história de vida muito controversa de altos e baixos, mas quando a gente fala de jiu-jitsu é uma outra parada, né? E o que me deixa muito feliz também é que o jiu-jitsu tá chegando no cinema. Isso era algo inimaginável na década de 90, na década de 2000, né? Isso quer dizer que o jiu-jitsu, ele tá ganhando grande público, o jiu-jitsu tá virando business, pessoal. Tem aqui o meu canal no YouTube, tem filme, tem foto, tem empresas voltadas para o jiu-jitsu e o nosso esporte está se profissionalizando. Isso é ótimo pra todos nós. E antes de ir para o vídeo, não esqueça, ó, espancar o like, escrever no canal e continuar compartilhando muito, continuar comentando muito para o YouTube dar moral para a gente e a gente chegar logo nos 10 mil inscritos, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o filme. Valeu! Quero mesmo virar o autor de Vale Tudo mesmo. O autor de Vale Tudo. Qual foi? Tá maluco? Bora, porra, não tem o dia todo, não. Sabe que o certo era o quê? Estourar tua mão. Vai pra capoeira. Assim que eu comecei a vencer um campeonato atrás do outro, a favela começou a respirar jiu-jitsu. Usar jiu-jitsu pra tirar a mulher cara do caminho errado é a parada. Entendeu? Sim, sim. Sim. Tô ficando maluco, pô. Ele não beijou a sua boca. Aqui? Tu vai ficar com fama de rondada o morro todo. O que que eu faço então, Camila? O que que tu faz? Tu tira! Eu já te perdi muitas vezes, meu filho. Eu não vou te perder de novo. Você não vai sair. Você não vai sair. Deixada! Você tem alguém que nunca vai te abandonar a tua família. O meu filho... É Tim, moço. Ou ele volta com tudo, ou ele nem volta. O que você não vai sair. O que você não vai sair. É atmosphere. É saber você. É você. Tchau, tchau.